E aí, pessoal, eu tô aqui agora com o Adailton Reis, professor de capoeira aqui em Framiré, mais um mineiro aqui na região também, veio de Belo Horizonte, não é isso? É. Criou aqui a... Internet Capoeira Líquida. Isso, Internet Capoeira Líquida. Zé, fala pra gente aí, o apelido dele é Zé Conforme na capoeira, fala pra gente aí como é que é a capoeira aqui em Framiré, como é que tá o crescimento da capoeira e a federação, a Internet Capoeira Líquida que você montou aqui. É, hoje a capoeira, graças a Deus, é aqui com muito trabalho, muito força, vontade e determinação. Tá legal, graças a Deus, o crescimento tá bom. A nossa criama é a Internet Capoeira Líquida aí, esse é o primeiro mundial que a gente tá fazendo. Graças a Deus tá bem, tem um suporte legal aí. E tomamos essa terra, a gente ama em Miami, Nova York e Massachusetts. Puxa, muito bom, é. A capoeira tá crescendo muito aqui nos Estados Unidos e o Zé Conforme aqui na região de Massachusetts, mandando bem, crescendo a capoeira aí no mercado. e tem mais um mineiro aqui do lado, mais um mineiro aqui do lado, que tá chegando agora. Tá chegando aqui agora, aqui em Massachusetts, chegando aqui agora em Massachusetts, mais um mineiro aqui, o Marquinhos, que vai continuar também aí crescendo o trabalho da capoeira aqui, mais um, mais um, mais uma força da capoeira aqui no Estado. Fala aí, Marquinhos, como é que tá, como é que tá aí, como é que tá chegada em Massachusetts? Não, mano, muito obrigado a todos os Zé Conforme aqui, tá aí o lutador pela capoeira, que tá aí o lutador pela capoeira aqui, o lugar da capoeira, não só capoeira, não só capoeira, eu tô com isso. Tô acompanhando o trabalho aqui, e tá aqui parabéns, né, seu ator. Então, muito obrigado por falar aqui, tá aí, que é um prazer, até aí. Fala pra gente como é que tá sendo essa chegada em Massachusetts. Pô, tá sendo só uma novidade, é para os outros, hein, tá aí. Vai, tá aí, tem um batizado com a capoeira aqui, tá assim, tá malando. Vamos ver, tá aí. É isso aí gente, obrigado aí para os mestres aí. A gente vai continuar filmando aqui um pouco dos movimentos da capoeira e breve vocês vão estar vendo aí na Cascudo no YouTube. Valeu galera, um abraço. Obrigado Zé Confome, obrigado Marquinhos. Hoje a Cascudo tá aqui, filmando um campeonatinho de capoeira que vai rolar aqui em Framiré. Vendo aqui dar uma moral aqui pro Zé Confome, que é o mestre de capoeira aqui da região de Framiré. Tá fazendo um campeonato de capoeira aqui, isso é muito legal. Vamos estar aí dando uma filmada e pegando alguns movimentos aqui do pessoal da capoeira. Muita criança lá do outro lado também. Muita criança lá do outro lado também. Muita criança lá do outro lado também. Na escola lá? Tô com a mão no cantineiro, tem um cabra me contar Meu camarada, é aqui ou vem a casa Nunca vi coisa ligeira, você pode me contar Eu acredito, agora vou te falar Você viu a capoeira no mercado popular Você viu a capoeira no mercado popular Você viu a capoeira no mercado popular Você viu a capoeira no mercado As meninas chegando aqui, preparando As criancinhas ali do Thiago A gente volta a vida, não vai lá A gente vai lá no seu avão E o meu velho a garrafia A porta já se parou, se eu ia A minha casa, o meu jovem A minha casa, o meu cabelo 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 A CIDADE NO BRASIL Você viu capoeira, você viu capoeira no mercado popular Você viu capoeira, você viu capoeira, você viu capoeira no mercado popular Eu atendei muito comigo a bailar Eu atendei muito comigo a bailar Mas eu fui Vamos lá ver a capoeira, em dois, dois, um dia Vamos lá ver o seu maior Você viu capoeira, você viu capoeira, você viu capoeira, você viu capoeira Você viu capoeira, você viu capoeira